Alinhamento autorizado. Vai chegando para o terceiro box, Ondamar. Lá por dentro, T-Love. E vai ficando quase tudo pronto. Aproximação para Penn & Channery. Chegou Penn & Channery e coloca-se. Vamos ao pulo de partida. Atenção. Foi dada a partida para o primeiro páreo. Partida regular. Lá por dentro, Enderman. Toma a ponta, T-Love, quadrinho em segundo. Relare vai avançando. Avança Ondamar. Aberta, T-Nage Drain. Junto a circunstância. Enderman tem pequena vantagem. Relare avança para fora. Toma a segunda. Aberta, T-Nage Drain. Toma a terceira. T-Love em quarto. Avançando por dentro. Uma passagem excelente. Contorna a curva de chegada. E entram pela reda final. Brigando pela primeira colocação. Lá por dentro, Enderman. Tem pequena vantagem. Relare com Vitória Mota no último andar. Corre em segundo. Avança por fora. Fazendo mães. E lá por dentro, T-Love em terceiro. Penn & Channery. Corre em quarta. 300 do vencedor. Enderman. Ponteiro com dois copos. Ele vantagem. Relare com a por fora. Mais próximo em segundo. T-Love em terceiro. Avançando por dentro. Pisar os 200 do vencedor. Na ponta Enderman. Penn & Channery. Avança, avança. E Relare na luta. Pela primeira é Penn & Channery. O jogo vem. Atira a cola. Colocar por fora. Já vai dominando. Alivrando cabeça, pescoço, meio corpo. Enderman na dupla. Cruza uma faixa final. Primeiro para Penn & Channery. Segundo para Enderman. Vamos aguardar o complemento da trifeta e quadrifeta. Vitória de galope da...